Fala aí seus comédias, como é que vocês estão rapaziada? Eu, Chuquito Dess, estou aqui mais uma vez no nosso canal Teixugo de Mãe para mais um vídeo de reação. Eu fiz um vídeo lá reagindo ao pedido do nosso amigo do canal Queixada, porque ele queria ver uma reação sobre Cavaleiros do Zodíaco. Aí eu fui e digitei lá no Google, como vocês viram no vídeo anterior, e eu achei Cavaleiros do Zodíaco falando sobre as calamidades que defendem o Hades na saga de Lost Converse, né? Mas como não era do desenho clássico, nem todo mundo conhece essa parte do Lost Converse. Deveria conhecer porque é muito bom, mas nem todo mundo conhece. Então, recebi algumas dicas aqui no meu canal para estar podendo reagir a alguma coisa do Cavaleiros do Zodíaco clássico. Então, essa aqui vai para todo mundo que gosta de Cavaleiros do Zodíaco clássico, que são o rap dos Cavaleiros de Uro, o Santos Dourado, a frota de ouro que protege a Atena, né? Eu, todo mundo sabe, sou do signo de Virgem, então o meu personagem preferido sempre vai ser o Chaka, que é o Chaka de Virgem. Então, acho ele o personagem mais forte, eu acho que é difícil ter um personagem dos Cavaleiros de Uro mais forte que o Chaka. Se tiver algum, deixa aqui nos comentários para mim qual é o seu signo, qual é o seu cavaleiro de ouro preferido, e se ele é mais forte que o Chaka, me diz aí porquê, o que você acha ele mais forte que o Chaka. Mas, sem mais, as redes sociais estão aqui na descrição, tem podcast, tem Twitter, tem o meu perfil no Steam para a gente poder estar jogando, e se você quiser uma assinatura minha, é só pedir que eu faça com o maior prazer para você, Choquito Destro e Chugo de Mel, escrevendo lá para vocês uma mensagem bem bacana aqui do canal. E é isso, galerinha. Vamos lá, sem mais delongas, hoje não vai ter demora, é um, dois, três, e bora para esse videozão, parceiro. Pedrada também. O Mu também, ah, o Xion, cara. Achei que era o Mu. O Debaran é de touro brasileiro, hein? O Debaran é brasileiro. Sim. 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 e a essa isso não é do Cavaleiros Clássicos cara do Codilírio do Codilírio também é foda cardírio cardírio e 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